E os melões também Ele é desnecessário Entra no canal com bolacha E aí galera, aqui quem fala é o Miguel Rocha E hoje vamos estar gravando a nova série do canal Isso mesmo galera, Madfather, como eu tinha prometido Mas eu não estou sozinho Eu estou com a minha amada mulher Diga oi mulher Oi E vamos começar essa merda Eu devo ter um save aqui, eu não sei, eu tenho Mas eu vou começar um novo jogo Porque eu já disse, eu já joguei esse jogo Então não vai ter muita graça Não vai me assustar Ah, e é você que faz a protagonista Nossa, eu consegui pular, não sabia que dava pra pular Morte da Alemanha Residente dos Dreves Vai mulher Pai Eu vou ser o pai dela Eu não vou dar spoiler galera Mas esse jogo é muito foda Pai, você está aí dentro Pai Aya, quantas vezes eu já falei pra você não vir aqui embaixo Eu pulei cara Desculpe mas Eu estou com medo de dormir sozinha Que cozona Para de ser medrosa Isso idiota Olha o seu tamanho Aya Não se preocupe Você nunca está sozinha Você nunca está sozinha Sua mãe está sempre do seu lado Ela sempre estará cuidando de você Aya Certo, agora por favor Vá para Vá dormir Vá para a cama Vá dormir logo Sim, papai Boa menina Pai, amanhã é Sim, o aniversário da sua morte É tão engraçado pra mim Que já saquei o jogo Cara, você não tem ideia Vamos Vista o túmulo dela Vamos visitar o túmulo dela juntos Vista o túmulo dela Que fofa Ok Agora volte para a cama Por favor Eu vou descansar muito pouco Ok Olha isso Papai Não Me adianta Se a cor Eu sei o segredo do meu pai Meu pai é um cientista Ele ama pesquisas e experimentos E está sempre trancando Trancando No laboratório Dentro do porão Trancado Não trancando E sempre ouvi coisas Desse laboratório Gritos de animais e humanos Mesmo tão nova Sabia o que meu pai estava fazendo Então eu fingia que não via Fingia que não sabia Que não ouvia nada Fingia Ignorar o tempo todo Porque eu o amava Esse não é o único segredo que eu sei Quando eu e a mamãe não estávamos por perto Ele e a sua ajudante Sexo, 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 sexo Uma ótima amostra Uma ótima amostra Tento de me desfazer 200 materiais eu mesmo Isso pode esperar Venha Maria Sexo Doutor Doutor Oh, eu disse galera Sexo Sexo Oh, ah, Maria Ah, doutor Ela sabe de você, você é um momento E daí Não acredito que ela goste de mim Esse é o problema Ela terá Problema Problema Ela terá 11 anos logo, logo Com a maidade trabalhosa, sem dúvida 11 anos da moleca ainda Seja gentil com ela, por favor Faça o possível Não faça nada de mal a ela Ela é a minha mais preciosa Sexo, 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 sexo E muito sexo Yeah Sexo Super Tutitutututututu Yeah 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 Tiquitiquiti Balança pelo Nossa Galera, galera, galera Correu um erro Esqueci de deletar os babinhos de novo Mas voltou do normal, vai É meia noite Hoje é o dia que a mamãe foi para o céu Mãe É sério, cara Aquela parte que apareceu A mulher atrás dela É sério, eu não esperava isso Eu já joguei esse jogo Nunca consigo dormir quando penso em minha mãe Eu tinha esquecido isso, galera Eu juro Voltamos, voltamos Ela tá lenta, cara Ela é muito rápida Snowball Como é o nome dele? O nome dele é produção, o nome dele é Bola de Neve Eu vou chamar ele de Snowball, sei lá Bola de Neve Bola de Neve é o melhor, né? Ah, uma gema Galera, isso daí é gema Algo caiu de dentro Eu que faço ela Isso pode ser item Ou pode ser gema que a gente vai ter que pegar Parece que 21 no jogo todo, olha Não, não é Não, não vai aparecer Já vou falando que é gema O que é isso? É uma gema, cara A gente tem que pegar 21 no jogo, aí vai explicar Gema, são os bagunhos que eu já sei o que é Então eu já expliquei nesse modo Viu como é bom eu já saber? Vai, fala aí com a velha fotografeira Cara, essa parte é mó brisa, gente Vocês vão rir demais Vai Mãe Nossa, a mãe dela tinha uma assitita Calma aí O que eu devia fazer, mãe? Tá bem calma Ele é desnecessário O que eu devia... Ah, você não falou isso Eu realmente amo meu pai mais Ele me assusta Ela Eu acho que não é uma tradição Ela sempre está me olhando com esses olhos Odeio ela Mas sei que o papai gosta dela Se ela e o papai se casarem Parece que ela será minha nova mãe Não quero que ela seja minha mãe Não preciso de outra mãe Só tem uma mãe em todo o mundo pra mim Mãe Por que você teve que ir? Não, não é essa parte Tinha que ter uma parte engraçada Não, não teria Uma amada boneca? Não Uma boneca que ganhei do meu pai Está velha e usada Legal, não Ah, que assim Pra que é isso, jovem? Esse jogo tem uma trilha somora muito foda, galera É isso que vocês tem que entender também Te comprei um presente, Yaya Viva, uma boneca Obrigada, papai Que boneca linda Nossa, ela é muito bonitinha quando ela é pequena, cara Até parece que é de verdade Que estranho, cara Me dei forças para segurar os podem Levantei as mãos, galera Uou Parou É, isso, isso mesmo Então vai Sério, cara Eu também não esperava isso Faz tanto tempo assim Que eu não jogo esse jogo, mano É sério, cara Eu esqueci algumas coisas O quarto ficou frio De repente Estou meio assustada Eu devia voltar pra cama Galera, tipo Eu lembro do Das coisas Mas, tipo Eu lembro só da história Das coisas que acontecem no meio do jogo Eu esqueci completamente Algumas coisas, né Tem uma coisa que eu quero me lembrar Boa noite Sua burra Meia noite já é de manhã Ai, eu amo essa burra Eu não disse, galera Que lá no Na que me tranca Tinha esse mesmo som Que é o som da Arya Ela canta aí, olha O pai dela tá batendo Você canteu tão bem, Arya Pai, olha pra mim Só um minutinho Só um minuto Para, pode falar assim Eu só vou colocar isso aqui Sim, acabei Uma coroa de flores Fica bonita em mim Sim, acho que combina muito contigo Hã? Não dá pra entender Iai! Que bosta Obrigada, papai É que aqui no tab Fica meio ruim Me desculpe Por não poder brincar Sempre contigo Pai Está tudo bem Estou feliz que pude brincar Com você hoje, pai Hum, a mãe dela Vai variar Até o bonequinho dela Tem uma seta grande Não sei porque é isso Ora, ora Faz ela também, Dennis Ora, ora Vocês dois estavam brincando Mãe Vou fazer só os machos agora Olha, papai Fez uma coroa de flores Para mim Pori Nossa Isso é maravilhoso Ficou lindo em você, Aya Então você brincou com ele Dia todo? Sim Desculpa aí, galera Só um minuto Erros técnicos, pai Devemos fazer isso De novo, papai Sim, devíamos E na próxima Sua mãe devia participar Bem, eu pretendo Fazer isso Desculpa, galera Aí, vai Hacking Hacking Mãe? Me desculpe Só dê um momento Para tossir Hacking Yes Tô certa, cara Não se preocupe Se não está se sentindo bem Não se esforce Se não está se sentindo bem Que burra eu sou Venha Vamos pegar alguns eméditos Com a Maria Isso Isso vai te ajudar A melhorar Não Eu posso pegar sozinha Hacking Pô É de Bahia De pedra de Maria Mãe Você machucou? Você está bem Certo? Me desculpe Por te preocupar Estou ótima Não fique tão inquieta Por favor Ai, seu sorriso É o que mais me deixa bem Se não consigo ver seu sorriso Só fico mais preocupada Mãe Mãe Isso é um típico É um típico Típico É um típico Mesmo assim nós três éramos uma família feliz Mas então a mãe morreu graças à doença E a felicidade que tínhamos antes, bem Cara, essa piada foi boa, vocês têm que dizer que foi boa Não Ai, ai, ai Opa, cara, que coisa triste Ai, ai Essas batidas de relógio sempre me dão rarga, cara, não sei porquê Nossa Eu não acredito que eu gritei com o jogo que eu já terei, cara Eu não acredito nisso Esse grito, pai Que brisa Algo deve ter acontecido, devo ver se meu pai está bem Tenho pressentimento ruim Sai logo, não se dane Que barulho escloto O que é esse barulho? É uma voz? Cara, até fiquei saindo Tá vendo lá, isso que eu queria falar Tipo, tipo essas, entendeu? Ah Cara, mano, eu já estou ficando susto Faz todo tempo assim que eu não gostei de jogo Credo Não Nossa, que bosta Não faça Por aqui Por aqui É isso que eu faço Quem é você? É, por aqui Tem alguém aí? Não, imagina Não Tem ninguém ali Então, é um fantasma falando com ela Olha o menino, eu faço esse moleque Quem é você? Por aqui Quem? Quem? Ele parece bonito Até que Fique comigo Nossa, moleque Já Moleque não para de tempo Tá percebendo? Olha, viu? Ele é muito lindo, cara Eu falei por aqui Não, eu aperto o botão, mas você escuta Correndo do leque O leque fez o que? Tipo Nossa Quem é? Eu faço ele, cara Eu quero fazer ele Muitos livros interessantes nesse quarto Você gostaria de ler, minha querida? Quem é você? Cara, que sonora perfeita esse cara tem, mano Agora não seja tão agressiva Sou um mero vendedor Vendedor? Não, eles quiseram jogar tipo uma estática do vendedor de máscara do Majora Mesk, entendeu? Me chame de Ogro Espero conhecê-la melhor, Jovem Moça É Ogro, mas quero falar Jovem Moça Cara, Jovem Moça não, pô É Ogro Mas é muito trabalhoso Pensar nesses cadáveres Vagando em torno da casa Cadáveres? Aqueles monstros lá? Não, seu imbecil Eles são como monstros de uma história? Por que monstros como esses? Bem, é uma maldição O que você viu foram cadáveres dos experimentos do seu pai Perdidos no ódio, esses mortos foram trazidos de volta pelo poder de uma maldição Para se vingar do seu pai, obviamente O quê? Então meu pai está em perigo? Eu devo salvá-lo E por quê? Para atingir seus objetivos, ele matou muitas pessoas em seus experimentos Esse é o seu castigo e retribuição Você já deve ter percebido a verdadeira natureza do seu pai E mesmo assim, deseja salvá-lo? Ela é igual eu, ela fica quieta Verdade, cara Por isso que você tem que fazer ela, cara Parece que foi raça, piadinha Eu vou salvar meu pai Ai, ai Talvez ela não entenda a tristeza e o desespero deles Cara, esse carinha é muito daorinho Eu acho ele da hora, ué Não pode achar ninguém da hora, mas Hashtag não é um jeito gay Papai sempre foi gentil comigo Ele é o único pai que eu tenho Eu prometi a minha mãe também Galera, mas eu... Não, cara, ela tem dois pais Cara, é uma coisa muito boa também, se tá Ah não, vai, outra cutscene, meu Deus do céu Esse é o primeiro episódio, galera Só o primeiro episódio vai ter uns 50 minutos Já tá acabando o episódio, viu? O Estranho de Olhos é você que faz O Estranho de Olhos Vermelhos Deu a Jack o poder de amaldiçoar os outros Então bom Então Jack disse Obrigada, Estranho de Olhos Vermelhos Agora eu posso ter minha vingança Nossa, que livro bom pra uma criança Ei, mãe Sim, Aya O que meu pai sempre faz lá embaixo? É um trabalho muito difícil Vai entender quando for mais velha, Aya Quero ficar mais velha logo, então Aya Não importa o que aconteça Você não deveria odiar seu pai Mamãe, qual o problema? Óbvio que eu não vou odiar meu pai Entendo Mãe, você já não gosta do pai? Não, nada disso Sou como você, Aya Amo seu pai na mesma quantidade Ufa Ele pode ser um pouco Imprevisível Então vamos apoiar uns aos outros Não importa Promete? Prometo Agora, voltando para a história Tem uma trilha semana muito boa Esse jogo Eu já falei isso duas vezes, não foi? Três Mãe, não importa o que aconteça Eu amo o papai Então não se preocupe Tem que salvá-lo Aqui não tem essa de salvar a princesa Ah não, a mulher é salvando o pai Um corvo Citar galera Que esses corvos são um lugar onde você salva o jogo Tem essas coisas aqui Eu vou salvar nos dois Não tem muito spoiler Apesar que vocês podem passar o vídeo e ver Então é isso galera O episódio de hoje vai acabar por aqui Se inscreva no canal Se não é inscrito Para acompanhar os outros vídeos Não esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Porque ajuda muito na divulgação do canal E compartilhe isso No Facebook No Twitter E qualquer lugar que dê para compartilhar E é isso mesmo galera Falou E vai ter mais metfada É só isso que eu tenho que dizer Ah e Eu quero que vocês me falem aí nos comentários Ou no Facebook Não importa se eu falar Se vocês querem vídeos com 20 minutos Ou com 30 Porque o máximo que eu posso gravar é 30 E eu sempre gravo de 20 minutos Vocês escolhem aí Viu galera Então é isso No próximo episódio A gente vai lá Tentar salvar o pai Da Aya Que está Que é um assassino Sem dó De matar as pessoas Todo assassino não tem dó de matar as pessoas Nossa Não cara É um assassino que Revive as pessoas Ai 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 Falou aí galera Oh Tá Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON